O gol foi contra o Atlético Paranense, o Corinthians empatou contra o Atlético Paranense por 1 a 1, que jogou o gol foi o Júnior Mouradis, aí o gol foi o Atlético Paranense, foi bem no finalzinho do primeiro Atlético de falta ainda, o Corinthians acabou tomando o gol de falta, aí é contra o América Mineiro, acho que foi o Júlio Alberto também fez o gol contra o América Mineiro, aí o América Mineiro fez o gol, quem fez o gol foi o Everard, então ficou empatado 1 a 1, e o Atlético Paranense 1 a 1, hoje é contra o Red Bull Braganense pra Nuitino, e depois contra o Grêmio e foge na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Bom, como é que está o campeonato brasileiro? O Corinthians está em terceiro lugar com dois empates, o Corinthians está em terceiro lugar com oito pontos, com duas vitórias, dois empates, cinco marcados, dois gols sofreram e três saídos de gols. O líder é o Fluminense com nove pontos, o Atlético Mineiro com oito, o Curitiba com oito, o Botafogo com o sete, o Cuiabá com o sete e o Atlético Paranense também com o sete, essa é a zona sul-americana, essa é a zona da Libertadores, a zona sul-americana vem com o Red Bull Braganinho 6, o Flamengo 6, a América Mineira 5, o Cruzeiro 5 e o Grêmio fecha a zona da sul-americana com cinco pontos. décimo terceiro, São Paulo com cinco, décimo quarto, Internazional 4, Fortaleza, décimo quinto com quatro e décimo sexto, o Goiás com três. E o rebaixamento vem com o Curitiba 3, Bahia 2, Santos 2 e o Vasco também 2, essa é a zona do rebaixamento. O artigo é o campeão do Brasil, o Júlio Alberto chega em primeiro com três gols, o segundo é o Patrícula do Atlético Mineiro com três e o terceiro é o Tiquinho Soares do Botafogo com três gols. Também quem tá fazendo três gols é o Carlos Eduardo com três gols e o jogador do Atlético Paranense foi o Vitor Bueno, que fez o gol de falta. Também isso aqui pelo programa brasileiro é o Saúl e o Roberto tá fazendo três gols, o Corinthians temos o Romero Juliano e o Juliano com um gol. Líder de assistência do Camino Brasileiro, o Renato Augusto chega em primeira com quatro, só que tá empatando com o Lucas Silva do Cruzeiro com quatro e o terceiro é o Tietê do Botafogo com três. Esses são os caras que estão brigando pela liga de assistência. Bom, aqui no Curitiba temos o Renato Augusto com quatro, o... é, são o Renato Augusto. Vamos lá então conhecer o time do Atlético, quer dizer, time do Atlético não, time do Bragantin, acho que é o Pedro Caixinha, né, esse é o treinador do Red Bull. Bom, o treinador é o Pedro Caixinha, ele é de Portugal, joga na formação 4-2, 4-2-3, né, 4-3-3, no contra-ataque, passe curto, âmbulo, flexível, peça na frente, centra e agressiva. Negra em cima é a mesma coisa, então não muda praticamente nada. Bom, o time do Red Bull Bragantino, nós temos jogadores que ainda continuam no time, como o Cleiton, o Juninho Capixaba, o Leo Ortiz, acho que o Leo Ortiz, acho que o Leo Realpe são os meninos de bola, mais uma vez já jogando na seleção brasileira. Temos o Lucas Evangelista, que era do Sando, agora está no Bragantino, temos o Elinho, o Leandrinho e o Eduardo Chaça. Sacha, que foi jogador do Atlético Mineiro, agora está jogando no Red Bull Bragantino. Então, temos o Raul, o Lancândio, o Comânaco, o Comânaco, temos o Lucão, temos o Tom de Anderson Vitinho, que é do Atlético Paranense, agora está jogando aqui no Bragantino. Temos o Leandrinho, que ainda não saiu, né, o Lampadreio, o Bruninho, o Hurtado, o Ricardo Hillard, Ramírez, que é ex-jogador do time do Palmeiras, agora está jogando no Red Bull Bragantino, nós temos o Matheus Jesus, que estava jogando no Corinthians, agora está jogando no Red Bull Bragantino. Nós temos o Matheus Fernandes, que estava jogando no Barcelona, que veio do Batante Paranense, e agora está jogando no Red Bull Bragantino. O Pratheza, o Jato Solceva, o Bruno Tubarão, o Luiz Felipe, Cauê, esses são os jogadores do Red Bull Bragantino. Então, vamos lá então, rapaziada, vamos lá então, o Tio do Corinthians vai jogar com o Cássio do Golo, o Lampadreio, que o Murio não está muito bem, Matheus Fagner, Gil, Fábio Santos, Fausto Vera, que está de volta, o Maicon e Renato Augusto. Aqui na frente mudou, porque o Mosquito, o Mosquito não está muito bem, né, então, ele não está muito bem, está com a certa trabalho. Eu ia colocar ele, mas ele não, não está muito bem. Né, o Giovanni, que está muito bem. Uma notícia para vocês, rapaziada, o Christian Babalia se machucou e vai ficar dois dias sem jogar bola. Aí, aqui, eu coloquei o Atson com o Atson, faz tempo que não jogou, é só jogando na Copa do Brasil. Aí, coloquei o Atson aqui no Romero, na direita, e o Roberto na direita, na seta trabalho. Bom, em reserva, com o Carlos Miguel, Bruno Nantes, Matheus Bidu, Rony, Paulinho, Matheus Araújo e o Juliano. Esse é o time do Bom em reserva do Corinthians. Aqui, para bater a Fala, Renato Aguda, falta a curta, o Marco da Fala, dois, Fapsano, na esquerda, a esquerda, a Fapsano, Renato na direita, pênalti, vai ser, vai ser o Fapsano, o Juliano que vai atacar vai ser o Roberto. Aí, aqui está tudo certinho, aqui também está tudo certinho, e aqui está tudo certinho. Então, vamos lá, então, faz ela, vamos lá, então, quem está rolando o Campeonato Brasileiro. No estado da Não Química Arena. Curta e molhado, né, do jeito que o Corinho gosta. Bom, esse é o quinto uniforme, então, a gente vai ver o uniforme aqui para vocês. Bom, o dia o Corinho vai com preto, de preto e tudo de preto, e o Red Bull Brasileiro vai de branco e vermelho. Do outro lado, já está escalado, do outro lado, você está vendo o Renato Augusto, o nosso líder de assistências, com uma transistência no Brasileirão. Do outro lado, nós temos o Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino. Então, vamos lá, então, rapaziada, bora com o jogo. O Corinthians e o Red Bull Bragantino já estão... Nossa, eu ia falar do time do Red Bull Bragantino, mas esqueci de falar o jogador que vai jogar, mas se der tudo certo para mostrar, a gente fala quem vai jogar hoje. Bom, rapaziada, boa noite, meus amigos, estamos aqui no estádio do Red Bull Bragantino, hoje é dia de Corinthians e Red Bull Brasileiro, pela quinta jornada do Campeonato Brasileiro, a séria de 2023. Tudo certinho, jogadores do Corinthians, férias da torcida do Corinthians, jogadores já estão em campo, você viu o Léo X, você viu o Cleiton, o Fap Santos, o Fausto Vera. Bom, é bom estar aqui, tá, rapaziada? Jogando o Red Bull Bragantino, vem com o Cleiton no gol, o Léo X, o Léo Help, a gente está jogando como zagueiro. O Aderlan na lateral, na lateral de esquerda é o Juninho, de volante o William, de meia atacante é o Miguel e o Lucas Evangelista, de meia atacante. Na ponta nós temos o Zé Linho e o Leandrinho e lá na frente o Eduard Sacha. Banco de reserva vem com o Lucão, o Loco Monaco, o Lão Cândido, o Raul, o Tony, o Tony Anderson, o Vitinho, o Leandro. Esse é o tiro do Red Bull Bragantino, os rapaziada dos céus. Bom, eles vão mostrar os primeiros tempos, que vocês não viram o jogo inteiro. Ai, que ótimo, até paradinho aqui. Bom, vou mostrar os melhores momentos, que o primeiro tempo não foi daquelas boas, hein. Pode voar 56 para o Corinthians, o Red Bull 44, o Chute 5, a gol 1 para o Corinthians, o 3. A gol 3 para o Red Bull, faltas de impedimento 2, duas faltas de impedimento para o Corinthians, faltas de impedimento nenhum, com escateiros 1 a 0, comente faltas 2 a 0, passes 67, acertos 58. 41, passes 48, acertos para o Red Bull, cruzamentos 1 a 0, interpretações 6 a 4, desarmes 3 a 2, defesa 1 a 0. Aos 8 minutos, o Elinho deu assistência e o Eduardo Sacha fez o gol. Aos 24, Atzão deu assistência e o Roberto fez o gol. Aos 41, o Eduardo Sacha deu assistência e o Leandrinho fez o gol. O melhor ataque é do Red Bull Bridge, com 53, o Corinthians já chega a 48%. Desarmes ficou para 3 a 2 para o Corinthians. Vou mostrar aqui os melhores momentos para quem, para você que chegou agora e não viu o jogo, então eu peço desculpa, rapaziada. Bom, aos 8 minutos, a jogada do time do Red Bull, o Elinho estava lá do outro lado e o Eduardo Sacha fez bola, ela não chutou ali no cantinho e o Carlos não conseguiu ver o bem no começo do jogo. O Corinthians não jogou nada, 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 nesse primeiro tempo. Então, o Red Bull fez o gol, aí o Corinthians tentou ir para cima. Aí o Renato Augusto, com fogo, ele perde o gol na cara do gol, bate na trave e acabou indo para a travessão. Foi bem a travessão. Aos 14, o Nuno faz o Santos achar o Watson e a bola foi para fora. A jogada é errada do goleiro Eriton, que subiu de cabeça ali o Watson e o Alberto fez o gol do Corinthians. Zoom, de cobertura, o goleiro estava moscando. 1x1. Aí depois de 28 minutos, ninguém estava tirando a bola do Leandrinho. Aí o tocou ali para o Lucas Vereza, foi travado. A saída errada do Michael, perdeu ali a bola. O Eduardo Sacha tocou ali na frente para o Leandrinho e o Leandrinho fez o gol do Red Bull braguentino. 2x1. Gente, é impressionante. Quando a gente joga contra o Red Bull, contra o Red Bull é difícil, cara. Eu não sei. Parece que toda vez que a gente joga contra o Red Bull, parece que treme na base. Tremeu. Parece que não só jogar. Mas não sei. Ainda não é o fim do mundo. O Corinthians tem um gol. O Corinthians tem chance de empatar e virar o jogo. Se empatar e virar, beleza. Agora, se ficar jogando assim desse jeito, não vamos conseguir nada. Precisamos, né? Resultamente, para tentar ficar lá em cima. Bom, por enquanto eu não vou mexer em nada, mas segundo tempo vou mexer. Vai começar então. Começa então. A pita e a bola começa o segundo tempo. A pita e a bola começa o segundo tempo. A pita e a bola começa o segundo tempo. A pita e a bola começa o segundo tempo. A pita e a bola começa o segundo tempo. A pita e a bola começa o segundo tempo. A pita e a bola começa o segundo tempo. O batalhou a chegada no time do Corinthians, com o Cormeiro com o Fagner, viu, o Marcão chegando, aí o Marcão batalhou, a bola subiu demais. O Corinthians tá chegando aos poucos, 63 minutos, eu vou fazer uma substituição. O Marcão não dá coisa que nem jogar, passou bem, Fábio Santos, doido feito aí, o Adson, voltou, a bola, e a cabeçada pro gol, defendeu, defendeu, viu, o goleiro, o goleiro feito, rei da defesa. Em 79 minutos, vou tentar jogar essa bola pra fora. Vamos jogar pra fora então, 70 minutos, vamos encher então, acho que vou colocar dois jogadores, o Marcão não tá muito bem, então vou colocar o Paulinho, Paulinho vai jogar ali a meia, vai ficar do lado ainda, tá ao gosto. Como o Adson não tá muito bem, então acho que eu vou... Matheus Bidu, onde o Matheus Bidu joga bem na ponta esquerda, na ponta esquerda, na ponta meia esquerda e lateral. 75? 75? 75? 75, acho que eu vou tirar o... Acho que eu vou tirar o Adson e meter o Matheus Bidu. Vou fazer esse teste, esse teste, né, como o Matheus Bidu, de meia esquerda. É, vamos ver, vamos testar esse... Vou fazer o sui, 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 no lugar de já sai Michael, sai Adson, sai... Entra o Paulinho e entra o Matheus Bidu. Um... Tchau, 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 tchau. A ação tirou dali em 75 minutos, vamos ver quem tá pedindo pra sair. Bom, o Farney tá pedindo, tem um lindo pra mexer, não sei se eu coloco o Bruno Mendes na lateral, acho que eu vou colocar o Bruno Mendes na lateral, né? Até o gosto eu vou precisar dele. Mais uma substituição, sai e faz camisa 23 dentro do Bruno Mendes. Mendes aberto, tentou ganhar, boa aí na frente. Ação tirou. Ação tirou. E ação tirou. Mata ouviu. 82 Bom, baseada Vou ser sincero Eu não gostei A partida que o Corinthians fez hoje A gente jogou totalmente A substituição Agora entra o Toninho, o Vitinho, o Miguel Miguel e o Lucas Valtiris Saí Hoje não jogou muito bem Hoje não, viu Eu ser sincero O Corinthians não jogou bem Não mostrou Não mostrou O jeito que estava jogando antes Ai, cara! A gente já vai dar 91 minutos E fim de jogo 2 para o Red Bull Bragantido 1 para o Corinthians Com gol do Eduardo Chassa Aos 8 minutos Leandrinho, aos 41 E o Gilberto, aos 24 Bom, rapaziada Eu não tenho o que falar O Corinthians não jogou bem Não jogou bem Praticamente o Corinthians não jogou nada O Corinthians não jogou nada Só viu o Red Bull Bragantido jogando E eu pensei, velho O Corinthians precisa jogar bem Porque ninguém jogou nada O Carlos não jogou nada O Gil não jogou nada O Lucas Verício O Fafsar Muito bem Beleza Agora Fagner O Gil O Kasson Não vi nenhuma defesa boa Fausto Vera Top Marco Bem pra caramba Renato Augusto Também Eu não vou dizer que ele não foi bem Ele foi Mais ou menos Também precisava muito dele Também não jogou nada Atson Atson foi bem Só que Pelo só cabeceio Não Foi uma nota 7 Para ele O Romero Super bem O Romero foi super bem Eu gosto do Romero pra caramba Joga bem Mas Jogou bem Nas outras partidas E o Roberto O Roberto Jogou praticamente na Só fez aquele gol Acho que o Bertura E errou na cara do gol Foi peso Foi 6 6 pra ele Bom Aqui entrou Foi o Paulinho O lugar do Michael O Maturvi do Eduardo Watson Que também não jogou nada Cansou muito E Bruno Nendes O lugar do Fagner Que também cansou muito Então é isso Rapaziada Eu já vou Ficar por aqui Aqui mesmo Vou mostrar os resultados Pra vocês aí Red Bull e Corinthians 2 com Red Bull 1 para Corinthians Fulminense No estádio Maracanã No Rio de Janeiro Fulminense E Atlético Paranense 1 Atlético Paranense É Fulminense 2 Vasco da Gama No estádio São Geronho No Rio de Janeiro Tivemos Vasco e América Mineiro 2 a 2 Tivemos no estádio do Morubi Tivemos o São Paulo e Grêmio 4 para o São Paulo 0 para o Grêmio Também tivemos o No estádio da Vila Belmiro Tivemos Santos e Cuiabá Em Parque de Juan Virando a página No estádio do Couto Pereira Tivemos Curitiba e Botafogo Na cidade de Curitiba Do estado do Paraná Ficou empatado 1 a 1 Curitiba e Botafogo No estádio da Do estádio da Do estádio da Linho de Belinha Na Goiânia Tivemos Goiás e Internacional 1 por 1 Internacional 0 para Goiás Tivemos o Cruz No estádio do Mineirão Tivemos o Cruzeiro e Palmeiras 3 para o Cruzeiro 0 para o Palmeiras Tivemos o No estádio da Arena MRV 2 para o Atlético Mineiro 0 para o Flamengo Tivemos o Bahia e Fortaleza No estádio de Salvador No Bahia No estádio da Bahia Na Arena Fute Nova Tivemos o Bahia e Fortaleza 2 para o Fortaleza 0 para o Bahia Bom, o campeonato brasileiro Está assim Vem com o Atlético Mineiro Com 11 líderes do Brasileirão Tirou do Fluminense Agora o Atlético Mineiro Líder com 11 pontos O Red Bull Com o Braguetim Tem 10 Terceira da Red Bull Com o Braguetim Com essa vitória Do ensino do Corinthians De 2 a 1 Red Bull Chega em terceiro lugar Com 9 pontos Quarto do Fluminense Com 9 E na zona da Libertadores Temos Botafogo Com 8 Em sexto é o Cruzeiro Com 8 Zona da Sul-Americana Temos São Paulo Com 8 Corinthians 8 Cuiabá 8 Internacional 7 Fortaleza Com 7 10 Segundo América Mineiro Com 8 Zona da Sul-Americana Com 6 Pontos Vamos lá então Rapaziada 10 Terceiro Palmeiras Com 6 10 Quarto Flamengo Com 6 10 Quinto Grêmio Com 5 10 Sexto Curitiba Com 4 E Rebaixa Vendê Com Santos 3 Vasco 3 Goiás 3 Bahia 2 Então é isso Rapaziada Já vou cantar Para quem mesmo Deve ter gostado Desse vídeo Deixe aquele like Comente Compartilhe Segue Eu no Instagram Arroba Renta Emes De 1910 Fechou? Canal Renta Emes Aqui tem emoção De verdade De verdade